Fala pessoal, sou o Bob Marques, galera, nesse vídeo eu vou trazer mais um episódio do Survey Surfers, completando ele 100%. Então vamos lá pra ver as missões, aonde a gente parou, a gente precisa pegar três chaves, a gente já pegou uma, falta duas, né? Então, bora lá ver se a gente consegue essas chaves... Opa! Desse primeiro gameplay. Eu acho meio difícil porque chave é demorado, cara, chave é complicada, não vem tão rápido, porém, vamos ver se a gente dá sorte aí e aparece alguma chavinha aí pra gente utilizar, né? Opa, pegamos um boomerang, beleza. Vamos vindo pra cá. Eu tô jogando dessa vez no S5 e gravando com S6, então vamos que vamos. Vocês estão vendo que tá aí o trilho, tá diferente. Opa! Os trilhos estão diferentes. Ai caramba, já bati. Deixa eu mudar aqui o personagem, como é a missão. Não preciso pegar ela obrigatoriamente, então vamos pegar aqui, que já tinham pedido pra eu escolher que era o ninja. E pegar o board dele aqui. Cadê? Esse aqui. Já tá ok. Bora lá com ele. Eu não ia pegar ele, né? Por conta que eu tô dando preferência pros primeiros personagens, os das cidades, pra gente completar o game mais rápido e por último pegar esses personagens aqui. Mas o pessoal tava me pedindo pra fazer a missão aleatória com ele e como hoje eu não tô fazendo caçada, então vamos com o ninja. Ele é baratinho, 20 mil, tranquilo. Qualquer coisa, depois uma semaninha aí a gente faz uns 600 mil de novo aí e continua acumulando as coins. Lembrando de sempre ir por cima dos trens, em cima dos trens, pra aumentar a probabilidade de vocês ficarem mais tempo no gameplay, né? Sem bater. Ah, aquele ali tava o bumerangue à esquerda, não dava pra pegar, tava no alto, só se eu tivesse o tênis do pulo. Beleza, vamos indo por aqui. Eu vou tentar fazer no máximo 10 minutos, se não achar a chave, eu pulo essa missão e vou pra próxima, e faço uma próxima, porque realmente chave é muito difícil de vir, cara. É tipo, meu, não vem em sequência. Às vezes até dá sorte, tem dias que até vem umas 4 por dia, mas não é muito normal vir chavinha uma atrás da outra. Vou pegar o tênis aqui pra dar uma ajudada. Opa! Tamo chegando quase a mil. Ó mais um bumerangue aqui. Beleza, pegamos dois. Provável que a gente complete primeiro os bumerangues do que pegar as duas chaves. Vamos ver o que vai primeiro. Opa, beleza. Pulinho maroto. Vamos aqui por cima. Ok. Opa, mais um bumerangue. Beleza, falta 7. Opa, quase deu merda ali. Beleza. Pegamos o pula-pula. Opa, olé. Quase eu bati. Como eu tô usando pelo Scream Mirror, ele dá um pouquinho de lag. Então às vezes... Opa. Às vezes dificulta um pouquinho mais, mas dá pra jogar sossegado. Aê, moleque. Se mantendo sempre em cima dos trens. Beleza. Rolou. Vamos lá. Soltar mais um skate aqui pra pegar uma velocidade. Aê. Ai, caramba. Desci antes do tempo. Não vou pegar o jetpack porque o foco aqui é a chave ou os bumerangues. Então eles nunca vêm em cima. Então não adianta eu pegar o jetpack, né. Então deixa o jetpack pra lá. Vou pegar ele nessa partida não. Opa, olha o lag. Beleza. Pegamos o... Opa! Pegamos o tênis. Ok. Olha aqui, ó. Brilha. O túnel ali, os diamantes brilham. Opa! Vamos aqui por baixo. O bumerangue tá lá em cima, não dava pra pegar. Beleza. Vamos andando um pouquinho na moral aqui. Sem o skate. Ai, peguei o jetpack. Ô, droga. Eu não queria ter pegado o jetpack, não. Já que pegamos, né. Vamos pegar umas moedas aí. Vamos pegando umas moedas. Opa! Olha o lag. Beleza. Vamos pegar aqui de novo o tênis. Soltar o skateinho. E vamos lá. Torcei pra vir um bumerangue mais... Mais rápido aí pra gente. A gente ainda tá com três. Já a gente tá com quatro, né. Perdi um. Opa! Ali é a imã. Desce. Beleza. Aqui é um pula-pula. Opa! Deixou o jetpack pra lá. Opa! Pegamos o tênis. Aparece o bumerangue aí pra gente, cara. Estamos chegando a quatro mil moedas e ainda não veio mais nenhum bumerangue. Opa! Mais um tênis. Opa! Mais um tênis. Vamos lá, ninja. Mystery Box. Opa! Deu tempo. Beleza. Aê. Opa! Sai fora já. Caramba! Quase. Beleza. Vamos nessa. Tamo indo bem. Só falta aparecer o bumerangue. Eu tô aqui com o jogo que te sacaneia, cara. Tô chegando quase a cinco mil moedas e não veio mais um bumerangue aqui pra gente. Tamo indo aqui com cuidado aqui pra não fazer caca. Beleza. Pegando a moeda marota. Opa! Deu lag ali, mas eu consegui escapar. Beleza. Mais uma estrelinha pra gente. Pegamos aqui. Opa! Por baixo. Opa! Ai caramba, escapei. Que sorte, véi. Por isso que às vezes eu prefiro jogar ele de ponta cabeça. Porque no Android às vezes acontece isso. Você acaba esbarrando o dedo no menu aqui embaixo. No botão sensitivo. Aí ele acaba saindo, né? Indo pra tela de remoção. Opa! Vai bater. Caramba, chegamos a cinco mil. E não veio o bumerangue. Vamos de novo. Faltam sete bumerangues. Olha que massa aqui dentro. Beleza. Soltar o skateinho pra agilizar o processo. Beleza. 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 Nada de boomerang e nada de chave. Opa, mais um. Falta seis. Ok. Opa, olha o leg. Mystery Box. Soltar mais um skate aqui pra nós. Beleza, pegamos o tênis. Pegar aqui o imã. Ok. Opa. A próxima cidade aí do Subway Surfers provavelmente vai ser nova, porque essa aqui repetiu. Vamos torcer pra vir uma legal aí. Opa. Aê, beleza. A imã. Poxa, nem que pelo menos de quinhentas e quinhentas moedas viesse o token, mas não. Olha, é lá em cima. Droga, não dava pra pegar. Tentei pegar lá em cima, mas não dava. Eu já sabia que não ia dar, mas eu arrisquei, né, pra ver se por acaso não daria. Mas realmente, realmente não deu. Beleza, vamos indo pra cá. Tomando cuidado ali pra não fazer caca. Beleza, moleque. Falta seis bumerangues. Olha, lá em cima. Aê. Falta cinco. Olé. Olé. É, muita habilidade, cara. Pegamos o imã. Beleza. Soltar um skate aqui pra gente. Agilizar o processo. Vamos aqui por cima. Pegar o imã. Ok. Ficar ligeiro, pra ver se a gente não aparece. Pra ver se não aparece mais nenhum bumerangue aqui pra gente poder pegar. Mais um imã. Beleza. Opa, direita. Tênis pra gente. Tá valendo. É bom pra quando vem o imã alto. Então vamos... Vamos torcer pra aparecer. Vamos ver um canguru ali atrás. Opa, pulo maroto. Aê. Beleza. Bate não. Bate não, ninja. Vamos por aqui. Opa, beleza. Desvio maroto. Opa, aqui. Aê, moleque. Falta quatro. Ai, caramba. Aê. Nossa. Ai, caramba. Perdi o skate. Vambora. Falta quatro, hein. Isso. Ai, faltou a última moeda. Não deu pra pegar. Vamos lá. Vamos lá que o bagulho é louco, rapaz. Opa, beleza. Isso aí, ninja. Representa aí. Aê, sapato. Dá um pulinho maroto. Vamos aqui por cima. Opa, ali é imã. Meu, vejo o brilhinho. Opa, aqui. Vai. Aê. Falta três. Eu vejo esse brilhinho de longe e já acho que é o bumerangue. Que é os tokens. Mas não era. Eita, resfriado. Bate não, hein. Beleza. Mais um. Aê, moleque. Falta dois, hein. Caraca. Opa. 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 Aê. Eu vou fazer essa missão porque realmente não vai dar. Olha o tempo que eu tô jogando. O tanto de moedas que eu já fiz. Não apareceu uma. Chave. Não apareceu. Nossa, o bumerangue tava ali na frente, cara. O último. Vamos lá. Nossa, já era pra eu ter terminado. O último tava ali na frente. É... Então eu não vou fazer a missão das três chaves. Apesar que eu acho que era usar três chaves. Mas vamos por aqui, vai. Não porque não tava use. Tava picking. Então é pegar três chaves mesmo. Vamos aqui por cima. Só falta mais um bumerangue. Cara, ele tava ali na frente, meu. Que vacilo. Dava pra gente ter pegado naquele primeiro gameplay direto. Se eu não tivesse batido. E eu bati ainda de burrão. Bati no lugar fácil. Não tava difícil ali. Beleza. Aqui pra esquerda. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra... Ai, ai. Pra vir aquele bumerangue de novo. Acho que onde a gente fizer mil moedas, ele vai aparecer. Quer ver? Vamos indo pra cá. Pula, pula. Beleza. Eu vou no pula, pula. Mas eu fico ligeiro lá embaixo. Se tiver o... O token. Só você colocar pra baixo que ele desce direto, viu? Opa. É só o jetpack que não deixa você descer mesmo. O... O pula, pula deixa. Se você passar no pula, pula. E tem um item embaixo que você quer pegar. Ah, é só você colocar pra baixo que ele desce... Ele desce rápido e já consegue pegar o item. Ó, tamo chegando a mil moedas. Mil coins. Provavelmente o nosso bumerangue está próximo. Aqui veio a estrelinha duplicadora. Tranquilão. Nenhum imã embaixo. Os tokens, né? Das missões de caçada semanal. Opa. O normal deles é vir em cima, tá? É muito difícil vir em token embaixo. Tipo, meu, de... De missão de 10... Ou missão de 40... Normalmente vem uns 5 embaixo e o resto é tudo no alto. É tudo em cima dos trens. Ou no... Nas pontes, né? Que é onde você tem que ir quicando em cima do trem e dar um pulo mais alto ainda pra cair lá em cima da ponte. Ó, passamos de... Tamo passando de 1.500 coins. E nada do nosso bumerangue. Pegar aqui o tênis. Se acaso vir um bumerangue alto, a gente já consegue pegar. Dá um pulão maroto. Nada de bumerangue ainda. Beleza. Vamos indo por aqui. 1.500 coins e nada do último token. Opa, trava não! Trava não que a gente já tá terminando. Vamos por aqui. Opa, Ima. Beleza. Caraca, nada do... Nada do token aparecer. Ai, caramba, bati. Droga. Perdi uma skate de besteira. Vamos lá, Bob. Presta atenção, velho. Presta atenção. Beleza. Mais um Ima. Soltar o skate aqui pra... Agilizar. Ok. Opa! O bumerangue aqui. Beleza, moleque. Pô, galera. Completamos, então, a caçada semanal de 10 bumerangues. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até o próximo episódio. Tchau, 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 tchau Obrigado.